Será que dá pra você parar? Para de falar assim comigo como se eu fosse uma pobre coitada. Se você não quer mais ficar comigo, tudo bem. Não precisa ficar encontrando a palavra pra não me machucar. Só fala. Pra falar a verdade, eu nunca nem imaginei que a gente fosse ficar esse tempo junto. Pensei que fosse ser uma aventura só. Ainda mais pra você, que sempre ficou com várias meninas, até mais bonitas do que eu. Não. Não me olha assim, não. Não precisa ficar com pena de mim. Eu sei do que eu tô falando. Eu tenho boa percepção da realidade e eu não pretendo passar minha vida me iludindo. Eu sei. Essa não é a primeira vez que eu tô sendo dispensada. Eu só queria que você soubesse que eu gostei e eu gosto muito de você. Mais do que qualquer uma dessas meninas. E que talvez, quem sabe, né? Um dia você se cansa disso tudo e só quer alguém do teu lado pra te dar carinho. Mas aí pode ser tarde. Tchau. 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 Tchau.